Música 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 Aqui é uma galera, a gente falhou no planejamento, estamos sem certeza. Tô ainda procurando os culpados por isso. Aqui, ó. Agora sim, já passei o ingresso. Muito legal, só não tem cerveja. Gente, foi mó perrengue, vou entrar aqui, 500 revistas, mas chegamos, ficamos alivindos, fiquei super enganados, mas vai com tudo certo, todo mundo filmando. O que você está em gravação? Atlético, 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 Atlético. Atlético, 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 Atlético. É uma grande intervalo, não tem nada, não tem nem espaço. Sério, o degrau é muito pequeno. É ótimo, estou muito feliz. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA